Tua mão, quebraste o meu coração, vezes cheio de sal Tu poste uma ilusão, quando eu dizia sim, tu dizias não Eu fazia tudo, eras mudo, mas pra ti foi uma extração Agora dizes que estás me perdido, porque queres voltar pra mim Mas eu despenso, eu sou meu bandido, mal disto, ligo sonzinho, é possível nem que não sei Não, não, eu vim do mundo, eu sigo o teu caminho Esse teu beijo já não combina, esse teu foco já não combina Eu te dar ação já não combina, e aí já não combina Esse teu beijo já não combina, esse teu toque já não combina Esse teu beijo já não combina, e aí já não combina Agora dizes que estás me perdido, e que queres voltar pra mim Eu despenso, eu sou meu bandido, e aí já não combina Eu te dar ação já não combina, e aí já não combina Esse teu beijo já não combina, esse teu toque já não combina Bem, pode ser que esta corra melhor Pra quem entrou e não sabe, eu tenho aqui músicas novas, e como eu não treinei muito Se houver alguma falha, eu peço desculpa, ok? Estão que a partilhar, malta E prometem ideias para mais à rádio, que a rádio hoje faz um ano Eu adoro esse teu lugar, com amigos a te escutar, dando vida boa Ué! Somos todos um por igual, e sempre na festa do mal, essa é que é curar Vem, mesmo assim como eu és, vem um coisinho com bem dez São todos bem-vindos Aqui, é novo a testa da loucura, perdidos de testa da mistura De afirmação de vinho Como é que você? Ei garçom da cansa fria, vem doce e fria, da cansa fria, oh garçom Ei garçom, há mais alegria, vamos ficar até os aldeias Ei garçom da cansa fria, vem doce e fria, da cansa fria, oh garçom Ei garçom da cansa fria, vem doce e fria, vamos ficar até o bar fechar Ai, como o tempo passa, meu bem, como o tempo passa, meu bem, como o tempo voa Mas, todo mundo sabe, gostar, eu espero que sim, tanto ficar, tentas por na rua Ai, eu andava neste lugar, com amigos a desfrutar, da bebida boa Se aqui, somos todos de um pão igual, recebido a festa do mal, na sangria cura Ei garçom da cansa fria, vem doce e fria, da cansa fria, oh garçom Ei garçom da cansa fria, vamos ficar até o bar fechar Ei garçom, dá-lhe a sangria, vem doce fria, dá-lhe a sangria ou o caçom Ei garçom, dá-lhe a sangria, não chegai até o bar fechai Ei garçom, dá-lhe a sangria, vem doce fria, dá-lhe a sangria ou o caçom Ei garçom, dá-lhe a sangria, vamos ficar até o bar fechai Mais uma vez, mocha! Ei garçom, dá-lhe a sangria, vem doce fria, dá-lhe a sangria ou o caçom Ei garçom, dá-lhe a sangria, vamos ficar até o bar fechai Ai, como o tempo passa e não vem, como o tempo passa e não vem, como o tempo voa Mas, todo mundo está e está, porque é dentro que vou ficar, até nas portas voa Ai, eu adoro este lugar, sou amigo a gente ajudar, a bebida é boa Aqui, somos todos um por igual, e se a vida fez todo mal, é a sangria cora Ei garçom, dá-lhe a sangria, vem doce fria, dá-lhe a sangria ou o caçom Ei garçom, dá-lhe a sangria, vamos ficar até o bar fechai Ei garçom, dá-lhe a sangria, vem doce fria, dá-lhe a sangria ou o caçom Ei garçom, dá-lhe a sangria, vamos ficar até o bar fechai Ei garçom, dá-lhe a sangria, vem doce fria, dá-lhe a sangria ou o caçom Ei garçom, dá-lhe a sangria, vamos ficar até o bar fechai Ei garçom, dá-lhe a sangria, vem doce fria, dá-lhe a sangria ou o caçom Ei garçom, dá-lhe a sangria, vamos ficar até o bar fechai Já vai gostar a cozinha, então calma É por causa de não ter vontade de beber a sangria toda Oh malto, eu espero que vocês estejam a gostar 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 Dá-me um beijinho Dá-me um abraço Dá-me um carinho E você que é o que eu faço Dá-me um beijinho Dá-me um braço Dá-me um carinho E você que é o que eu faço Olá, Luís, brilhante, boa tarde Celeborei na testura no olhar Visto que o pinto vem me dançar Olhei para ti, senti o teu zanjo Cai em coragem, ele ouvei-te um beijo Encoste o vodka com a cabeça de rodas E um pitinho, vou captar esta moda Encoste o vodka com a cabeça de rodas E um pitinho, vou captar esta moda Dá-me um beijo, dá-me abraço Dá-me carinho e machelo que eu faço Dá-me um beijinho, dá-me abraço Dá-me carinho e machelo que eu faço Dá-me um beijinho, dá-me o braço, dá-me carinho e vai ser o que eu faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Muito tarde, eu tô de rosto Sério que eu faço Dá-me um beijinho, dá-me um braço Dá-me um beijinho e vai ser o que eu faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um beijinho e vai ser o que eu faço Dá-me um beijinho e vai ser o que eu faço Boa tarde, Dona Sônia, beijinhos Hoje a rádio faz um ano, por isso, venham-lhes, parabéns E como presa, pediam partilhar, claro E teremos-te aí na página Leonel, bom jantar, beijinho Eu espero que você volte ainda Obrigada, Dona Sônia, boa tarde Deixe-me bem trocada Eu sozinho nos meus versões Cabeçada alvada Dá-me sempre a pensar em nós Desculpa de fonte O meu coração Não te vais esquecer Mesmo que já não queiras Sempre aqui estarei Para te receber Mas já não sei se em este domingo Sei que este amor está no bom E nos acordes da nossa canção Para sempre eu serei teu Por não te ter aqui Fico a pensar em ti Desespero Sabes que te quero Por não te ter aqui Fico a pensar em ti Adorbeço Só que as que as que eu te peço Eu sozinho Eu sozinho nos meus versões A reza alvada Mas sempre a pensar em nós Agora já sei sei isto de mim Eu sei que este amor está no bom E nos acordes da nossa canção Para sempre eu serei teu Por não te ter aqui Fico a pensar em ti Desespero Sabes que te quero Por não te ter aqui Fico a pensar em ti Te vender aqui Eu sei que este amor está no bom Por não te ter aqui Fico a pensar em ti Te quero Por não te ter aqui Fico a pensar em ti Desespero Sabes que te quero Por não te ter aqui Por não te ter aqui Fico a pensar em ti Desespero Sabes que te quero Por não te ter aqui Fico a pensar em ti Adorbeço Só que as que as que eu te peço Por não te ter aqui Por não te ter aqui Música Ora lá, Maldi, eu quero ver toda a gente a partilhar Eu acho que é aos cinco dias Eu acho que esta semana vai estar Por aqui vai estar toda a semana só Acho eu Mas vamos lá ver o que é que a música nos diz Que saudade E você Que vontade de te ver Se abraçar E sentir o teu calor Se não ouvir a tua voz Se ficar com as tuas sós Nos destacar Se desespero Fazer amor Se fazer o sol ganhar E até o sol descer E vai chover Cinco dias sem parar E nem assim vai apagar E nem assim vai apagar E não se achar E não se achar Comigo E não se achar E vai chover Cinco dias sem parar E nem assim vai apagar E nem assim vai apagar E não se achar E nem assim vai apagar Que saudade de você Que vontade de te ver Te abraçar e sentir o teu amor De ouvir a tua voz De ficar contigo a sós De estracar, de nos ver fazer a voz E até o sol ganhar E até o sol descer E vai chover Cinco dias sem parar E vai pensar por acão E não só quero andar E vai chover Cinco dias sem parar E nem assim vai apagar A nossa chama Boa tarde E nem assim vai apagar E não só chama E não só quero andar E não só quero andar E não só quero andar Espero que os todos estejam bem Partilhem por favor Com a minha noiva E o desejo do acosta Eu fiquei a louco E ela de mim que eu mostro Mas nos ofensos Eu sou um guarda-cocheiro Que logo disse que por cá Eu ganheste Eu levantei E estava o banco traseiro E se for tudo Para não me estragar a festa Oh senhor guarda Oh senhor guarda Não é o problema O que está a ver Não é só o tal e tal Oh senhor guarda Veja lá bem Nós somos dois Mas olha o que eu não tenho Oh senhor guarda Não é o problema O que está a ver Não é só o tal e tal Oh senhor guarda Veja lá bem Vamos cansar O dia a vinte O mês que vem Depois de ouvir-me Que o barco era notado O senhor guarda Diz-o com autoridade Sejam felizes Que para mim Está tudo bem Eu fiz o mesmo Mas não era Deste bem E eu que ficava Sela e eu A tarde inteira Mas neste caso Eu não deixei Eu não me molho Quando cansar Diz-o eu Na brincadeira Vai ser polido Recordar-nos Desta história Oh senhor guarda Não é o mal O que está a ver Não é só o tal e tal Oh senhor guarda Veja lá bem Vamos cansar O dia a vinte O que está a ver Oh senhor guarda Não é o mal O que está a ver Não é só o tal e tal Oh senhor guarda Não é o mal O que está a ver Não é só o tal e tal Oh senhor guarda Veja lá bem Não é só o tal e tal O que ela tem Oh senhor guarda O que está a ver Não é o mal O que está a ver Não é o tal e tal O que está a ver Não é o tal e tal O que está a ver O que está a ver É já a graça e a pimentela Vou aqui procurar Desde que eu tenha aqui Eu não sei onde é que está Bom, eu vou procurar Enquanto isso, partirem por favor Eu não sei bem o que tocar A sua música Já vai Estava aqui a partir de uma música específica Mas agora não encontro aquilo que eu queria Vai ter que ser esta Não era bem aquilo que Agora aqui para Confirmar aqui o nome Para a senhora graça pimentela Pá, lembrei-me desta Porque a outra que eu queria Eu não encontro A seguir a jogar também já vai Isabel Daniel, calma, eu ainda tenho que pensar O que é que eu vou tocar dedicado para ti Porque eu não sei, sinceramente Não era bem isto Já tive de gosto nesta vida E até pedi as forças e a vontade de viver Eu espero que goste Minha luz Sem nada a entender Quantas vezes eu rezei chorando Meu Deus, não me abandonas e ensino a me sonhar Agora quando o gato tem uma luz que me guia Para me acompanhar Sempre que a tristeza me bate Eu digo que o dia de a minha vai ser melhor E assim sobrevivo Sem mais, sem lamentos Rezando ao Senhor Eu tenho fé em Deus Diz que a minha vida não queira subir Eu acredito nesta luz que tenho em mim Que me ilumina e me faz encerrar Ora na mão, tentando apertar Tenho fé em Deus Por mais que a minha alma sinta bem o amor Eu só me alimento de paz e amor Por isso cuida-me este meu destino Para não me perder Já fiquei sentada neste mundo No entanto sofrimento O meu coração gelou Mas Deus já apareceu Mais uma vez Para me dizer Vai ficar melhor Quantas vezes a gente florei gritando Meu Deus vai me calmar Que o meu possível vai sumir E logo a minha alma Fica cheia de esperança Volta a ser feliz Sim, para cada tristeza me faz Eu digo que o dia de amanhã vai ser melhor E assim sobrevivo Aleluia Rezando ao Senhor Eu tenho um pé em Deus Por mais que a minha vida não queira subir Eu acredito nesta luz que tenho aqui Que me ilumina e me faz encerrar Eu tenho um pé em Deus Por mais que a minha vida sinta bem o dor É só o meu alimento De base e amor Por isso cuida-me este meu destino Para não me perder Ainda bem que gostou Graça Pimentel Vê-se assim Onde ele estiver Não se está a olhar por si Mas agora aqui é a música do Gago Aqui a pedido da Isabela Oliveira Estava aqui a ler outro comentário Que eu sabia quem tinha pedido Não João Não era das novas Tu sinceramente Só teres chegado agora Já perdeste algumas novas Sinceramente Mas ainda tenho mais pela frente Mas tens de ter assim um bocadinho de paciência Mas eu também denuncio muito bem Porque tu sabes que eu só as tirei ontem E mal ensaii hoje Por isso Já que há a música do Gago Antes de passar para outra Aqui a pedido da Isabela Oliveira Obrigada pelos coraçõezinhos Mentam aí dos outros coraçõezinhos Partirem por favor E tudo isso Não se esqueçam que a rádio hoje faz um ano Por isso Comentem aí a dar-lhes parabéns E compreendam Partilhem Não pelo meu direto Podem partilhar pelo meu direto Não foi isso que eu quis dizer Não é por causa de ser pelo meu direto Mas sim por partilharem Assim também está na vantagem De partilharem o meu direto Claro E estão a ajudar-me a mim e à rádio Bora lá malta Aqui há a música do Gago O Codurador de Ingerão O Codurador de Ingerão O Codurador de Ingerão O Codurador de Ingerão Que a olhar em que eu vi tanto amor Sou, vou, vou, vou embora Codurador de Ingerão E eu tenho frases descontadas Ele dizia assim pra sua amada De uma canção que dizia assim Você que nunca cagou Olá, prima, vencinho Olá, prima, vencinho Olá, prima, vencinho Olá, prima Véu lá Um Tio Codurador de Ingerão Me falou O Codurador Que a mulher em que eu vi tanto amor Foi, porque ela foi embora E ele está se descontada Ele dizia que o braço é nada E eu estava pensando em que ele dizia assim Mas eu sei que nunca foi, nunca foi, nunca foi Nunca foi, nunca foi, nunca gostou de mim E eu só me deixou, me deixou, me deixou, me deixou, me deixou, me deixou agora E eu que te vou, 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 que te vou E de futura vez eu queria ter sido um pouco Nunca foi, nunca foi, nunca foi, não era ou, nunca foi, não era ou, não era ou Obrigada, graça, eu lhe vi, tia Pois é que nunca cactou, nunca cactou, nunca cagou Nunca cago, nunca cagou, nunca só quelqu'u Mas e só me vejo, me vejo, me vejo, me vejo Me vejo, me vejo, me vejo Me joro vou lá Ai, qual que te for, qual que te for Qual que te for, qual que te for Que teurno tudo é bem Eu sou espreirado, eu gasto um babu Nunca procuro, ficou um babu por ilhão dela Você que nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou Nunca cagou, nunca cagou, nunca gostou de mim Me jorri, me jorri, me jorri, me jorri Me jorri, me jorri, me jorri, me jogou fora Eu que te pô, que te pô, que te pô Que te pô, que te pô, que te pô Que te pô, que te pô, que te pô, que te pô Toda bem, se beitaste no cu Tocou, 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 tocou Nunca cagou, sou espreirado, eu gasto um babu Vou lá procuro, tocou, um babu por ilhão dela De nada, Isabel Oliveira Sabe que eu em todos os directos eu toco esta música para si Sim, João, já lá vamos Há aqui músicas que eu tenho novas Que eu até tenho medo de tocar Porque eu tenho medo de tocar mal, sabem? Vamos jogar aqui ao Codura 2 Sabe por que falam nisso? Antes que eu depois não encontre Eu tenho que danjar uma capinha para me tirar estas folhas todas Porque senão eu ando aqui para trás e para a frente Vamos jogar aqui ao Codura 2 E eu quero ver toda a gente aí em casa dançar com o Codura 2 Ou a 3 ou a 4 dançam com o marido Com a mulher, depende de quem me esteja A ver, com o marido, com a mulher Com o gato, com o cão, com o periquito, com os filhos, com os sobrinhos Com o cão, com quem quiser Desde que dancem Aproveitem que eu aqui estou-vos a dar música Aproveitem para dançar e para serem a mar e um bocadito Pode ser? Mas eu também quero ver toda a gente a partilhar, ok? Tentar aqui arranjar uma maneira disto ficar com o dance Agora vamos lá, malta Obrigada, criança que me entenda Eu acho que é a primeira vez que eu vejo no direct Obrigada Obrigada a todos os que estão presentes Olá, Leonel Estou em alta, esqueci de sair Vim para casa de manhã Hoje eu quero a curtir Eu também quero Carmo no leite Começamos no jantar Já estou pronto para dance E eu vou pedir assim E gostei bem a mim A não saber se esta coisa começar Agora vem para mim Vamos fazer tchim tchim Começa agora Não tem hora de acabar Cultura 2 Para dançar Oi, oi, oi De nada Hoje para dançar Oi, oi, oi Cultura 2 Uma noite de prazer Cultura 2 Já sabe que eu amagrecer Cultura 2 Para dançar Oi, oi, oi Cultura 2 Para dançar Cabeçura Vamos livre e vença Cultura 2 Uma noite de prazer Compartilhe as pessoas Cultura 2 Cultura 2 Para dançar Oi, oi, oi Cultura 2 Para dançar Oi, oi, oi Cultura 2 Uma noite de prazer Cultura 2 Estou só até eu amagrecer Cultura 2 Para dançar Oi, oi, oi Cultura 2 Para dançar Oi, oi, oi Vem livre e vença Então graça Que me entende Cultura 2 Cultura 2 Uma noite de prazer Cultura 2 Cultura 2 Uma noite de prazer Cultura 2 Estou só até eu amagrecer Cultura 2 Para dançar Oi, oi, oi Cultura 2 Para dançar Oi, oi, oi Cultura 2 Uma noite de prazer Cultura 2 Estou só até eu amagrecer Dancei em casa, malta Pá, quem será um cadito Não sei se por aí está frio Por acaso aqui não está Mas não interessa Dancei na mesma Eu estou a sentir o som Boeda estranho Eu vou explicar Eu tenho tipo as colunas E uma delas foi-se à vida Ou seja, o cabo foi-se à vida Não tenho mais Nenhum cabo cá Então eu estou a sentir assim Um som um bocado estranho Porque sinto que falta tipo som Então agora tenho que me contentar, né? O que é que eu vou tocar? Agora uma das que eu nunca toquei Se isto correr mal Eu peço desculpa Mas é a primeira vez, ok? Pode ser que isto curra mais ou menos Mas para isso Eu preciso da vossa ajuda Talvez vocês me ajudarem um bocadinho Querem conhecer a música que escreva aí Nos coventárias De aqui puxar um bocadinho Pode ser Partilhem, ok? O Belito não tem jogo Eu não encontro os acordos daquilo É sério Quer dizer, os acordos eu encontro Eu não tenho alguém Como eu já desculpei aqui, né? Para lá, mal Te ajudem Para lá Sara, eu te amo Contra dura Como é que é, moça? De novo Sara, eu te amo Contra dura Sara, não me perdi Já a loucura Sara, eu à noite Eu sonhei Eu juro que até jurei Oh, querida Sara Oh, 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 Sara Porque foi naquela carta A dizer que já está na espalda Não traz o seu favor Sara, eu te amo Contra dura Sara Sara, não me perdi Já a loucura Sara, eu te amo Contra dura Sara, não me perdi Já a loucura Oh, 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 Sara Uma vez Eu sonhei Eu juro que até jurei Por você, querida Sara Oh, 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 Sara Porque foi naquela carta É dizer que já está na espalda De tanto, sempre com o meu Mais uma vez Mais uma vez, volta Sara, eu te amo Contra dura Sara, não me leves Já a loucura Já a loucura Sara, eu te amo Contra dura Sara, não me leves Já a loucura Oh, 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 Sara Uma noite Uma noite Eu sonhei A dizer que já está na espalda A dizer que já está na espalda De tanto sofrer por mim Só fazer assim que eu vou Eu ia mesmo tocar essa a seguir Eu não sei como é que tu adivinhaste Sinceramente Ainda bem, graças a mim e a dela Eu espero que estejam todos a gostar Eu peço aqui ao staff Que me traga a água Mãe, diz-me ao pai Para me trazer a água Se eu tinha mesmo que dizer staff Estava aqui com vontade de dizer staff Tenho vontade de dizer isto nas festas Sinceramente Olá, prim, beijinhos Obrigada Assim que eu vou É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou Entrega-me essa paixão É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou Eu nunca vi Eu nunca vi E eu nunca vi E eu nunca vi Toda sexy no ponto Tu me deixas desarmar Tu te acalmar Eres nota mil Que até um cego sonha ver Toda chique de doer Ai, 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 tá-me doer Tô-te amada Essa mulher é pouco Ela queima-me todo Eu me derreto logo Como ela é Essa mulher é pouco Boa noite, eu e o meu É só fazer É só fazer É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou Não sou nada Me entregar nessa paixão É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou Me entregar nessa paixão A sua forma de falar, ou seja, o que eu te dar Vou cumprir do acertor bem do meu peito E desta vez em que pego o desejo Será que vou falar, porque não a quero mais volar Quero que seja de um modo perfeito Para que anja mais cheia do peito E essa mulher é pouco, ela queima-me todo Eu me derreto logo, eu me errei E essa mulher é pouco, ela queima-me todo Eu me derreto logo, eu estou a fazer Como é que ele volta? É só fazer assim que eu vou 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 Pois ela mexe comigo, ela é tão fofa Ela é feitiço, minha dama louca Já foi possuado, curado é do meu Me toca a barranha, me veja que eu Eu fico louco dos reis do que ela Me toca, sentir, sentir e beijar Essa sua boca Essa sua boca Ela é bem feita entre tudo o que o homem quer Numa mulher O seu pedido amor Nem faz tudo o que ela quer Ela manda o preço Não importa o preço É só mandar É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou Me entregar nessa paixão É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou Me entregar nessa paixão João, e o que eu tenho aqui é aquela do Fábio Valgrados Eu não tenho a certeza se é dele E também não a se vai Olá, prima Obrigada, beijinhos Vou falar aqui à procura da música Em específico, claro Obrigada, beijinhos 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 Ai, amor 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 É amor Bem, eu não sinto isto porra muito bem Juro que é a primeira vez que eu toque com isto Olá, Fábio Rebelo Boa noite, Armanda Arruda Agora que eu vou a música nova também Porque também não podemos estar sempre a tocar repetindo, não é verdade? Malta, quem está a entrar, por favor, quem puder, partida Tentos anos, quem passaram-se e tu Uma vida inteira sem te esquecer Toda a vida foi assim Amas tanto ali em mim Tu Na máquina do tempo foi reçando Tem que nós dois Aramos adolescentes Quando eu venho contigo Vou a te proteger Mas eu confesso que a te vem profundamente Eu quero te amar Amar-te de novo Extinguir este meu fogo Que me queima sem parar Eu quero te amar, como um simples logo que tanto te deseja ao passado regressar Eu quero te amar, amar-te de novo e seguir este meu fogo que me queima sem parar Eu quero te amar, como um simples logo que tanto te deseja ao passado regressar Eu quero te amar Tantas vezes que o passado eu sei te ver Uma vida inteira sem te esquecer Toda a vida foi assim Estavas tatuado em mim No meu pensamento Tanto há que dar um tempo, pois regressar ao passado Tanto é que nós dois saímos adolecentes Quando acabei com você para proteger Hoje eu confesso para despedir profundamente Eu quero te amar, amar-te de novo e seguir este meu fogo que me queima sem parar Quero te amar, quero te amar, como um simples logo que tanto te deseja ao passado regressar Eu quero te amar Malta, falem comigo Parece que estou aqui sozinha Bora lá, eu espero que vocês possam partilhar, que estejam a partilhar Chegará aqui de se calhar ao Tói A ver se isto ali é um bocadinho Você vem de oração Ainda falta mais ou menos 15 minutos Por isso vamos aproveitar estes 15 minutos, pode ser? Eu compreendo, André Eu estou a pedir tipo no geral Mas quem puder, olhe Podem mencionar pessoas nos comentários do direto Podem enviar para essas pessoas pelo Messenger Podem partinar, podem mandar por WhatsApp, podem mandar por outras redes sociais Por SMS eu acho que dá para mandar um link, por isso partirem, ok? Solta-te Solta-te, liberta-te Abraja-te do sonho, tens todo o futuro para se moriar Solta-te, liberta-te Não há nada melhor depois do perdão de eu poder acordar Acordar Vou beijar, vou dançar, vou não ter me cansado Toda noite, toda noite Toda noite Quando me perguntam se estás cansada Se ainda te sientes apaixonada Toda a gente sabe Toda a gente sabe É uma verdade Coração que anda não tem sabe Por isso vem, sabe bem Porque é o que a gente tem A fluir, a sentir O calor não vai subir Esta noite Vou beijar, vou dançar, vou não ter me cansado Toda noite 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 Esta noite Vou beijar, vou dançar Me ter me cansado toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Me ter me cansado toda noite Toda noite Obrigadas a se admitir, eu já canto, ok? Não sei Ficar nas fotos quando tiras, figuras muito giras Partilhas, as maravilhas Porque afinadas como ele E me ter me esqueceu, fazer o quê? Vou beijar, vou dançar Vou me ter me cansado toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou me ter me cansado toda noite Toda noite Toda noite Oh 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 Eu vou beijar Ai a graça Pimentela, eu já me tava a esquecer de si Pra vocês terem uma noção, eu nos meus direitos, eu quando chego ao final dos direitos é só folhas espalhadas pelo chão Porque eu não tenho paciência tipo pra estar a pôr as folhas todas direitinhas a cada música, estão a ver? Então depois eu tenho que andar a apanhar Bem, ainda tenho a de Fábio Lagarde Que eu não tenho a certeza de ser ele Mas pronto Eu acho que sim Pelo menos era como aparecia no Youtube Ah, encontrei aquilo que eu queria Graças a Pimentel Então esta vai para o seu marido E para todos Os emigrantes Uma capa para as letras Eu tenho aqui Só não cabe em tudo E eu não tenho mais micas daquelas Porque aquelas é daquelas que se tiram fora Não é daquelas, tipo, dos dossiers Então, via Vamos lá, malta Vamos aqui à bela portuguesa Falar aqui um bocadinho dos nossos emigrantes Bem, é bom saber que não estou sozinha Mas por favor, malta Falem comigo, cantem nos comentários Dancem em casa, cantem Partirem, quem puder Que ainda não partilhou Engrandeço imenso, ok? Não é daquelas, assim, não tem, 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 não tem no coração Meu coração traz a mulher que ama e que sempre o amará Aquela cara bonita, aquele marido que nunca esqueci Eu sei, eu sei, a gelina pobreza com quem eu quero casar Já com o imundo estou em contos, não é igual com quem eu quero ficar A mais formosa, a mais fortes as mentes que Deus pode criar Ai, a saudade e a esperança de que o diabo está para te abraçar Eu sei, eu sei, a gelina pobreza com quem eu quero casar Já com o imundo estou em contos, não é igual com quem eu quero ficar A mais formosa, a mais fortes as mentes que Deus pode criar Ai, a saudade e a esperança de que o diabo está para te abraçar E no imundo estou em contos, não é igual com quem eu quero casar E no imundo estou em contos, não é igual com quem eu quero casar Eu sei, eu sei, a gelina pobreza com quem eu quero casar Já com o imundo estou em contos, não é igual com quem eu quero ficar A mais formosa, a mais fortes as mentes que Deus pode criar Ai, a saudade e a esperança de que o diabo está para te abraçar Eu sei, eu sei, a gelina pobreza com quem eu quero casar Já com o imundo estou em contos, não é igual com quem eu quero ficar A mais formosa, a mais fortes as mentes que Deus pode criar Ai, a saudade e a esperança de que o diabo está para te abraçar Eu sei, eu sei, a gelina pobreza com quem eu quero casar Eu sei, eu sei, a gelina pobreza com quem eu quero casar Já com o imundo estou em contos, não é igual com quem eu quero ficar A mais formosa, a mais fortes as mentes que Deus pode criar Ai, a saudade e a esperança de que o diabo está para te abraçar Eu sei, eu sei, a gelina pobreza com quem eu quero casar Eu sei, a gelina pobreza com quem eu quero casar Já com o imundo estou em contos, não é igual com quem eu quero ficar A mais formosa, a mais fortes as mentes que Deus pode criar Ai, a saudade e a esperança de que o diabo está para te abraçar Obrigada, primo, beijinhos! Eu acho que eu sei que meu Deus ticando Eu acho que eu sei que meu Deus te abençoe Eu acho que eu sei que meu Deus te abençoe Fábio Legarde Porque eu não tenho essa coisa Graças a mim Eu adivinho Isto é sim Ou melhor Eu tenho boas músicas Acho Deve ser mais ou menos E tanto desejar Acabei por te amar Estou querendo outra vez Mas você lembra o sentimento Só me quis por um momento Foi assim que você fez E é bonita Você sabe que é bonita Mas eu sei que é bandida E é bonita Você sabe que é bonita Mas eu sei que é bandida E é bonita Você sabe que é bonita Mas eu sei que é bandida E é bonita E é bonita Você sabe que é bonita Mas eu sei que é bandida E é bonita E é bonita E é bonita Você sabe que é bonita Mas eu sei que é bandida E é bonita, você sabe que é bonita Mas eu sei que é bandida E é bonita, você sabe que é bonita Mas eu sei que é bandida E é bonita, você sabe que é bonita, mas eu sei que é bandida E é bonita, você sabe que é bonita, mas eu sei que é bandida E é bonita, você sabe que é bonita, mas eu sei que é bandida E é bonita, você sabe que é bonita, mas eu sei que é bandida E é bonita, você sabe que é bonita, mas eu sei que é bandida Pensa alguém da rádio que me diga se tem alguém a seguir Se não tiver, e se quiser, claro eu fico mais 10, 15 minutos, não há problema Digam alguma coisa? Obrigada, Vitor Pereira Ficar aqui à espera que alguém me diga alguma coisa Isto também é para ajudar a dar a conhecer as músicas que eu tenho novas, não é? Também pode ser, Daniel Quer dizer, não, 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 não Porque eu acho que eu fico muito melhor aqui do que em privado É diferente Estava a esperem que alguém me interesse alguma coisa Amigo, Vitor Araújo, diga-me alguma coisa se eu posso ficar mais 10, 15 minutos Não sei se tem mais alguém a seguir É que já está na hora de eu terminar o direto, por isso é que eu estou a perguntar Não é que eu não tenho muito para fazer Agora aqui uma que eu nunca toquei Ainda dá para mais 2, 3, 4 ou 5 Tenho medo que isso saia mal, mas vai dar bem É um dia de vocês chegamos que vai ver Tudo na vida vai mudar E vamos cantar para todo mundo O divórcio vai chegar Graças a Deus Tudo vai mudar Graças a Deus O divórcio vai chegar Graças a Deus Tudo vai mudar Graças a Deus O divórcio vai chegar E agora eu vou perder E agora eu vou tentar dar meu amor Mas isso eu não posso insistir, para sofrer como eu sofri, não adianta vai chorar. Vai procurar o teu favor, eu já te amo a quem vai. Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar. Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar. Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar. Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar. Até que os amigos, até que eu convenci o que já te esqueci. Até que eu ditei, foi a nossa música, mas o problema é que não, já não estamos mais. Mas, eu quero já ligar para ti, eu quero ouvir tua voz, e convencer-te a voltares para mim. Esta música faz-me lembrar, momentos lindos entre nós dois, então só me resta suplicar-te para o de ti. E aí, troca esta música, porque o som me faz pensar nela, este som me faz pensar nela, este som me faz pensar nela. Quando cheguei a pensar, se já estás no outro, por vezes imagino-te, sentada noutro colo. Será que pensas em mim, quando ouves este som, ou será que tu já esqueceste de vez? Eu quero já ligar para ti, eu quero ouvir tua voz, e convencer-te a voltares para mim. Esta música faz-me lembrar, momentos lindos entre nós dois, então só me resta suplicar-te para o de ti. E aí, troca esta música, porque este som me faz pensar nela, este som me faz pensar nela. Por favor DJ, por favor DJ, troca esta música, porque este som me faz pensar nela, este som me faz pensar nela. Por favor DJ, troca esta música, porque este som me faz pensar nela, este som me faz pensar nela. É verdade, João, eu tocaia na mesa, mas não. Só faz pensar coisas três, mas não. Vai, já está. Calma não, eu estou a tentar tocar só as novas. Ah, lembrei-me aqui, isto eu nunca toquei, nunca, 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 porque sempre sei o mal. Eu agora não sei qual é que é o tom disto. Não, não estou a falar de ti, eu não estou a falar de ti. Não, não estou a falar de ti, eu não estou a falar de ti, eu não estou a falar de ti. Não, não estou a falar de ti, eu não estou a falar de ti. Me perdoa o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem da obra e da novela Que a senhora gosta mais Vai escrever que eu não vivo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela vai falar é que a senhora é brava Mas hoje o nó voa se dá levar o nó pra cá Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um liseiro do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um liseiro do céu Que Deus lutou hoje eu vou fora do céu Ela não é Maria, é Isabel Me desculpa, queira queira esse jeito Me perdoa o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem da obra e da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não vivo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela vai falar é que a senhora é brava Mas hoje o nó voa se dá levar o nó pra cá Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um liseiro do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um liseiro do céu Que Deus lutou hoje eu vou fora do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um liseiro do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um liseiro do céu Que Deus lutou hoje eu vou fora do céu Essa menina é um liseiro do céu Eita Sou a noite uma baixinha Eu nunca gostei tanto assim Eu ando bem doidinho por ela Eu ando bem doidinho por mim Já tive outras mulheres Tive loiras e morenas É assim que a gente gosta É assim que a gente gosta Contra nessa pequena Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente é Na pontinha do pé Na pontinha do pé Não aprende beijar que sou eu do bem Um corpo em luz cultural De brincadeiro desse jeito Tomei todo mundo do mundo Quem poderia ter feito Quem poderia ter feito Na pontinha do bem Na pontinha do pé Na pontinha do pé Vou dar uma beijada e que sou eu do bem Na pontinha do pé Na pontinha do pé Beijar que doçura não tem Estou amando uma beijinha Que eu nunca gostei tanto assim Eu ando bem doidinho por ela E ela mais doidinha por mim Já tive outras mulheres Tive loiras e morenas Um grande amor que eu sonhava Encontro nessa pequena Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente é Na pontinha do pé Na pontinha do pé Não quero beijar que doçura não tem Oi malta, espero que vocês estejam a gostar Já está na hora, mas eu vou aqui tocar uma Por último Lá vem a parte que eu tenho que escolher Eu detesto quando eu tenho que escolher É assim que eu tenho que escolher E... Então eu vou depois... Então eu vou aqui o jogo Então eu vou aqui Bem, pode ser esta. Eu nunca tinha instinto, estou com medo, ok? Volta, tenham calma. O Senhor é assim, é isso! Agora se está melhor, olá meu, que cheiro, bom tarde. Está no jeito de olhar, está no gosto do beijão. Da expressão do sorriso Tá no meu paraíso Tá no doce Tá no cheiro da flor Estampado na cara Tá na força do amor Tá na beleza da cor Tá com sangue não para Seu amor é só seu Seu amor é só meu E nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Seu amor é só seu Seu amor é só meu E nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Tá no jeito de olhar Tá no gosto do beijo Na expressão do sorriso Tá no meu paraíso Tá no doce desejo Tá no cheiro da flor Estampado na cara Tá na força do amor Na beleza da cor Tá no sangue não para Como é que você Seu amor é só seu Seu amor é só seu Seu amor é só meu E nosso amor é só seu Seu amor é só seu Seu amor é só meu E nosso amor é só seu Seu amor é só seu Teu amor é tão seu, teu amor é tão meu, nosso amor é assim Eu só sei te querer, também sei de você, só tenho olhos pra mim Teu amor é tão seu, teu amor é tão meu, nosso amor é assim Eu só sei te querer, também sei de você, só tenho olhos pra mim Teu amor é tão seu, teu amor é tão meu, nosso amor é assim Eu só sei te querer, também sei de você, só tenho olhos pra mim Meu amor é tão seu, teu amor é tão meu, nosso amor é assim Eu só sei te querer, também sei de você, só tenho olhos pra mim Meu amor é tão seu, teu amor é tão meu, nosso amor é assim Eu só sei te querer, também sei de você, só tenho olhos pra mim Meu amor é tão seu, teu amor é tão meu, nosso amor é assim Eu só sei te querer, também sei de você, só tenho olhos pra mim Tu é isso, malta! Eu espero que todos tenham gostado Eu sei que deve ter havido aqui músicas que não estavam a ser por cento Mas como eu disse no início do direct, eu trouxe músicas novas Eu tentei assim instrumento, mas que as outras disse E agora a maior parte do final foi tudo músicas novas, por isso Se isso não estava a ser por cento, é por essa razão Mas eu espero que mesmo assim vocês tenham gostado Obrigada, Graça e Leonel Espero que tenham gostado, espero que fiquem bem Muito obrigada pela vossa presença, pelas vossas partilhas Não se esqueçam, mandem mensagem à rádio A dar-lhes parabéns, porque a rádio hoje faz um ano E tenho a certeza que eles vão ficar contentes Vão ficar lisonjeados Por vocês estarem a mandar mensagem, a dar-lhes parabéns Então, e à malta, espero que vocês fiquem bem Obrigada aí ao rádio E espero pela próxima Espero que vocês tenham mesmo gostado E espero que fiquem bem Obrigada a todos pela vossa presença E até uma próxima Beijinhos e abraços Tchau, tchau Ah, outra coisa Quem quiser passar no meu perfil é Sandra Martins A foto é muito lógica Acho que costumo estar, tipo, nos cartazes Por exemplo, da rádio E podem-me mandar pedido Também tenho lá o link da minha página Na cena da biografia do meu perfil Quem puder me ter gosto Agradecia E já sabem Eu espero que vocês, nos meus direitos, no meu perfil Aqui, porque eu tenho a certeza Que vai haver outros direitos E é isso, malta Obrigada pela vossa presença a todos Beijinhos e abraços Fiquem bem